Nós hoje acabamos de dar entrada, para falar do presidente afastado e deputado impedido de exercer o mandato por decisão unânime do Supremo Eduardo Cunha, acabamos de dar entrada no Supremo Tribunal Federal de uma iniciativa jurídica chamada Reclamação Constitucional. E ela é derivada do quê? Nós consideramos que a estrutura material de exercício do mandato e exercício da presidência, que a mesa diretora, a revelia inclusive da nossa suplente na mesa, Luiz Erundina, que jamais foi consultada para isso, que a mesa diretora garantiu para o senhor Eduardo Cunha, ela é um elemento muito concreto de possibilitação do desrespeito à decisão do Supremo, ou seja, ampara, dá robustez ao exercício do mandato por Eduardo Cunha. E a gente sabe das articulações todas, portanto essa reclamação constitucional fala da ilegalidade da mesa nessa decisão, nesse ato e coloca como um elemento muito importante, vou ler aqui, pedindo inclusive a sustação dessa medida e a atenção do Supremo para acompanhar se a sua decisão está sendo efetivamente cumprida, para nós não está, nós dizemos o seguinte, a manutenção de tais e tantas prerrogativas, de um lado, ratifica a capacidade de influência que Eduardo Cunha mantém na Câmara dos Deputados, em uma espécie de exercício oculto, mas efetivo do mandato, como se pode ver pela própria cobertura que a mídia permanentemente faz do fato. Aí anexamos inclusive várias notícias, inclusive a escolha do líder do governo aqui na Câmara. E de outro, confere a ele a possibilidade de se manter presente no âmbito da Câmara dos Deputados. A ex-Excelência chegou até a dizer que ia frequentar o gabinete a partir de segunda, talvez orientado pelos advogados, não cumpriu essa promessa até agora. Amparando materialmente suas continuadas articulações políticas. Bom, e nós fizemos com a nossa assessoria, muito competente, dedicada, o levantamento desses gastos. Isso é uma coisa impressionante. Parece que nós estamos vivendo no país da fartura. Parece que o discurso da austeridade não entra aqui, pelo menos na Câmara dos Deputados. Um parecer técnico dos órgãos competentes, repito, da Casa, revelava o entendimento de que, na condição de deputado e presidente afastado, o Cunha tinha que manter a sua remuneração. Que é a nossa. E muito boa, por sinal. E nada mais na medida em que ele não está exercendo nem a presidência, nem o mandato. Não vem aqui. Ou se vier para passear como um cidadão. Pois não. Contrariando essa opinião majoritária de técnicos que não oficializaram isso, se estabelece essa situação aí de mordomia absoluta, todos os dados, a fonte de cada item de despesa aí, totalizando, vejam bem lá embaixo, R$ 541.085,63 por mês. Em um país com 11 milhões de desempregados, como se fala toda hora aqui, nós falamos, com tais agruras para a maioria da população, isso é uma demasia, um absurdo. E o mais grave, concorre, nossos advogados atestam isso, para criar condições de exercício do mandato. Claro que não é algo feito assim, as escâncaras totais, mas todo mundo sabe no plenário de que esse tipo de influência, intervenção, continuada atuação de Eduardo Cunha está acontecendo. E isso, para nós, é descumprimento da decisão unânime do Supremo Tribunal Federal. Daí, a nossa reclamação constitucional, inclusive com o pedido de liminar, para sustar liminarmente essas mordomias todas. Para nós, para além dos números que são escandalosos, o que isso ampara, repito, é o exercício do mandato. Isso não pode, isso não é normal. Não, argumenta-se, ah, mas fizemos isonomia com a presidente Dilma. Ela tem uma lei regulamentando isso, no caso dela. E mais, o afastamento dela é por tempo determinado. Em até 180 dias, o Senado vai examinar se ela é afastada definitivamente da presidência da República ou se regressa. No caso, o afastamento de Cunha, determinado pela unanimidade do Supremo, é por tempo indeterminado. Todos avaliamos até ele, pelo que soube, que ele dificilmente voltará à condição de presidente. Mas ganha esse, aspas, aviso prévio, que nenhum cidadão normal brasileiro ganharia. De oito meses, sete meses e continua atuando aí nos bastidores, mas com muita possibilidade, até material, além da influência política, para fazê-lo. Isso é um escândalo, isso é um absurdo, mais um. Por isso, essa denúncia aqui, por isso, a nossa iniciativa. Esperamos que o Supremo se manifeste. Obrigado.